Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Lube RGAME, o canal exclusivo de games. Para quem não conhece o meu canal, é um canal onde eu posto gameplay de jogos para aqueles que não conhecem passar a conhecer. Se você não conhece Head Factor, Armageddon, você vai passar a conhecer agora. Para aqueles que já conhecem matar a saudade dos demais, apenas vão ver um noob jogar, ok? Gente, do lado aí tem a descrição do jogo, dia, mês e ano que o jogo foi lançado e todas as plataformas aonde ele foi lançado. Como eu estou jogando 360, dá uma olhada aí se tem no Playstation 3, se tem no PC, com certeza ele tem para mais plataformas. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay, que é o que vocês querem ver. We settled Mars over a century ago. Making this dusty rock our home wasn't easy, but the promise O que nos levou a cruzar o Void foi a liberdade, algo que minha família morreu por muitas vezes. Por gerações, nós masons lutaram por a Red Faction. Muitos eram heróis, mas heróis têm inimigos. E um, um messiah self-styado chamado Adam Hale, ele voltou com um armado para conquistar Mars. É uma guerra que ele perdeu. Agora, Hale's cultos capturam o Terraformer, a única coisa que mantém a nossa atmosfera stable, e planejando destruir a Terraformer. Se o Terraformer irá abaixo, nós irá abaixo com ele. Estamos chegando o objetivo, então escutem-se, pessoal. Intel confirmou que Marauder cultos, led por Hale himself, foram sobreviver o Terraformer. Red Faction Commandos especulam que Adam Hale está planejando uma pericadeira. O que, Sarge? Em outras palavras, privado. Os cultos foram camicazos. Você vê aquele malvado fronteira aqui? Hale já está um monstor de um de um de uma atmosfera que gerar. Sim, e o que é um monstor de um 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 de um? É uma pericadeira. Você é meu especialista? Darius Mason, terceiro de Engenheiro. Mason? Deve ter pensado que você irá voluntar para esse um. Você melhor saber seu mal. Porque uma vez que os hostis estão desfazados, nós precisamos de uma das damação reversa antes que o todo o céu se desfazou. Entendido, Sarge. Lembre-se, Adam Hale está morto no site. Agora, se desfaz. As condições estão deteriorando. Espere-se, vai ficar raro. Como eu sempre digo, né? O bicho pegou. O bicho literalmente pegou. Vamos lá começar pelo gameplay. Darius, this is your situational awareness module. Are you still functional? Yeah, Sam. I need to assess your vitals. Sam, this isn't the time now. Nice. Are we done, Mother? Diagnosis complete. You have a slight concussion. I'm okay, Sam. Assessing combat reflex. Please focus on the target. Once more. Darius, the nano-forge was knocked offline in the crash. I'm rebooting the system. Is it okay? Yes. But it will take some time to restore full functionality. Keep me posted, Sam. We can't complete the mission without it. I don't suppose you can radio alpha to pick us up. The proximity to the terraformer is interfering with my transmissions. See if there's a workaround. Martelo de Thor. Bastado com RT, como com RT. Este jogo é bem destruidor do cenário, tá, gente? Estou bem um cenário mesmo. Ele destrói... A destruição do cenário deste jogo é fantástica. É forte. A arma de plasma. Está aqui embaixo, já. Está aqui embaixo, já. Destrói a sua força. O Tropical Regules de Solar. Destrói a sua força e o solar. Deixa eu pegar um negócio aqui antes. Ah, é o último dia em uniforme amanhã. Não sei o que eu me sinto sobre isso. A fã é a mesma coisa que eu conheço a minha vida toda. Mas eu fiz uma promessa para a Maria. Ela quer ir para a Maria. Ela quer ir para a Maria. Ela quer ir para a Maria. Eu sei que ela quer ir para a Maria. E eu estou oficialmente retiado. As tórias devem chegar abaixo antes de acessar o terraformer. Isso deveria ser feito. Você quer detectar o movimento? É o cultivo. Vamos lá, Sam. Amigo, amigo. Não precisa nem gastar munição. Caraca, ele está me acertando. Cadê, cadê, cadê? Cadê a plasma, cadê a plasma, cadê a plasma? Pronto. Toda. Estão organizing. Estãoims. ятerem. já ta na cabeça deles, tira mais dano Aqui vem a Cavalry A 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